Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Se iniciando mais um vídeo aí pro canal Moraes Geek, mais uma peça aí que chegou na quarta-feira aí, né? Quem viu os vídeos anteriores vai entender. Abutre, galera! Thundercats, ho! Cara, não vi a peça, como eu falei pra vocês, todas essas quatro peças que chegou aí pra mim, não vi nenhuma delas. Vamos abrir junto aqui e curtir essa belezura da Alien Studios. Beleza, galera? Abutre aí, chegando set completa do Thundercats, tá bom? Vamos abrir e sentir o cheirinho da caixa? Pelo menos vocês não podem sentir o cheirinho da caixa, né? Galera, quando eu olho pra cá, pra cá, pra cá... Porque eu tô lendo na tela do computador, tá bom? Mas o foco é lá, eu esqueço. Pegar a vaga do Willow Boller, tem que dar uma cidadinha. Brincadeira. Vamos lá, galera! Vamos abrir, então, essa maravilha aqui. Cara, me perguntaram o que eu achei do chacal do Thundercats. Cara, achei mais do que era, tá? O Logan também, cara. O Logan não teria nem o que falar, né, galera? O Logan é perfeito, cara. A verdadeição... Ah, se eu pudesse abrir uma caixa toda, todo dia pra vocês. Eu não mostrei a caixa, né, galera? Aqui, ó. Aqui é a frente, né? Tem em inglês o Voltura, mano. Voltura, mano. É o Boller. Atrás da peça. No lado. E em cima, o The Cats, o nome dele. Beleza? Aqui a caixa, quem não sabe, né? Lembrando sempre. Essa parte é a parte de baixo. Essa parte é a parte de cima, da Iron. Estileto, né? Sempre em mãos. Está aqui um estiletezinho. Ah, o que eu ia falar pra vocês? Cara, hoje está um calor aqui na minha cidade. Nesse momento, 29 graus. Estou continuando ligado aqui. Desculpa o barulho do ventilador aí. Mas está muito quente, galera. Muito quente mesmo, cara. Vamos abrir. Vamos abrir o bicho. Urubu. Ele vai perder o urubu, né? Estiletezinho. O chacal, galera. É bem, bem levezinho, tá? O abutage é pesado. O logan também é muito pesado. Pô. Assim que vem dentro, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que é a base. Aqui é a base, ó. Aqui é a base. Aqui está a peça. Está de lado aqui. Isso é a base, né? Como sempre. Veio pesado, pesado. Está um tijoso aqui, cara. Caramba. Não sei se foi o abutage que eu vi no vídeo. Mas não é o abutage também. Tem um símbolo de um bicho na... Não, ele tem também, ó. Olha, ele tem também, ó. Ninguém percebeu isso, né, galera? O chacal eu não reparei. Eu vou olhar depois. Aqui, ó. Aqui sim, galera. Aqui é a cabeça dele, ó. Pode reparar. Quem comprou a peça, repara aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver se eu estou perto aqui para vocês. Depois eu mostro um detalhe para vocês. Ali é a cabeça dele, ó. Está vendo? Aqui é assim, ó. Olha que legal, cara. Eu tinha visto uma peça, não sei qual é que era. Eu acho que é o... O macaco, lá. Não sei se é o nome dele. Quem souber, deixe no comentário, aí. Ele tem a cabeça de um bicho. E esse tem a cara dele mesmo, ó. Top, cara. Não tinha reparado isso aqui, tá? Muito top. Então, vamos lá. Vamos para a peça que é o... Interessa. Aqui, então, aqui é a base, né, galera? É uma base alta. Embaixo está escrito Vultroman. Em inglês, que é a Vultr, né? Nós, no Brasil. Olha aqui, ó. Também a cat. Ho! Comenta aí, galera, quem assistiu esse desenho e quem vai... Quem vai fazer o set bem embaladinho. Olha só, cara. Traz aqui, ó. O furado de... Daquele couro dele que tem no corpo. Cara do céu. Me apaixonei. Quando vi esta peça da Ari Studios entrando na coleção, não acreditei. Linda demais, galera. Vamos ver. Cara... Que peça fantástica, cara. Lindo, 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 lindo de morrer, cara. Gente do céu. É muito lindo, cara. Depois eu filmo de pertinho para vocês, tá, galera? Cara, é lindo, lindo, lindo. Lindo demais. Acho legal o assombramento que eles fazem nessas peças. Tá na base, galera? Tupinho. Cara, até agora... Opa. Até agora não tive nenhum problema com nenhuma peça. Encaixa a mão na frente, tá, galera? Ok. Mano, meu Deus do céu. Encaixou. É, encaixa a primeira mão aqui na frente. Puxar para trás e encaixar o pino. Encaixou. Ufa. Caracas. Lindo demais, cara. Bem mais lindo mesmo que a... Que o... Que eu vi nos vídeos, né? Peça é... Peça é simplesmente fantástica, tá, galera? Fantástica, meu. Fantástica. Lindo, lindo, lindo. No vídeo anterior, galera, eu falei que eu ia... Lógico, se vocês puderem me seguir no... No meu Instagram, ali, Moraes Geek, Facebook, César Moraes. Fico feliz, né? Agradeço a todos, eu também. Porque eu não sabia... Não é que eu não sabia, que nem eu falei, eu não... Poucos... Não tenho estudo a dizer, estudei pouco, né? Eu tive trabalho para ajudar meu pai e minha mãe. Todos já sabem da minha história. E eu... Tive para estudar para poder ajudar meu pai, né? E hoje, no computador, para mim, tudo novidado dessas coisas, tá? E eu... Aprenderam... Porque eu gosto, porque sou metido, né? E... E eu não sabia passar os vídeos do celular para o computador. Aí tinha que baixar programa, essas coisas. Eu sou muito, muito meigo mesmo, galera. Meigo mesmo. Como é que eu... Aí ontem, aí eu fui tentar fazer, uma semana, para aprender, né? Para vocês aí. E consegui passar os vídeos do meu celular para o PC. Então, aí eu vou fazer a filmagem mais de perto, mais elaborada. Mais caprichada para vocês, tá bom? Aqui é... Abrindo a peça mesmo. Ó. Aqui vem, ó. Esse bastão dele aqui, esse... Vem esse aqui, ó. Separado, tá, galera? E o... Tipo, uma garra de... De... De urubu mesmo. Cara, vou botar esse aqui. Vou ver, ó. Acho que... Não, acho que... Acho que... Eu acho que é assim, ó. Tá para vocês aqui, ó. Aqui. Não. Não, não. Olha só. Fica ligado, tá vendo? Primeira parte da frente. É que tu... Encaixa... Esse bastão dele. Acho que é assim. Deixa eu ver. Cara, eu acho que é assim, tá? Deixa eu ver aqui na caixa. É assim, sim. Legal pra caramba, né, galera? Lindo demais. Lindo de morrer, como diz o... Cara, esse... Me sufoca esses... X7 no ouvido. Só que o áudio fica melhor pra vocês, assim, tá, galera? Cara, a peça... Pra mim, perfeito, tá, galera? Lindo, 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 lindo mesmo, cara. Cara, mais do que eu esperava, tá? Porque foi a mesma... A mesma sensação que eu tive do... Do Abutre. Do Chacal. Tá lindo, cara. Então tá aqui, galera. Mais uma peça aí pra coleção. Calamoraes Geek aí. Né? E... Espero que vocês gostem, que tenham gostado do Unbox. Se gostar, deixa um likezinho. Compartilha com o vô, com a vó, com o ex-avô. Vai compartilhar com quem vocês quiserem, tá, galera? Se não gostar, também deixa um deslike. Importante ter aqui a opinião de vocês também, né? E... Se puder se inscrever no canal também. Ajuda muito aí. E tamo junto, beleza, galera? Agora eu vou filmar mais pertinho pra vocês, com mais detalhes. Com mais... Como é que eu vou dizer? Com mais... Como é que eu capricho? Depois aí eu... Aí vocês veem tudo junto, beleza? Vamos lá, já voltamos aí. Tá aqui, galera. Com mais detalhes pra vocês, então. Abutre. Cara, que peça fantástica. Gente, isso... Tava olhando aqui os detalhes dela. A peça é muito, muito, muito linda mesmo, cara. Olha só. Esse é muito... Lindo demais. Qual gosto dele. Aqui, ó. Abutre. Um 10, área de estúdio, galera. Peça fantástica, fantástica, fantástica mesmo, tá? Não me arrependi nenhum... Nenhum filho de cabelo, cara. Essa peça aqui. Galera, vamos filmar a base aqui que eu falei pra vocês que tinha ali a cabeça dele. Aqui, ó. Aqui é a cabeça dele, tá vendo? A boca ali, ó. Os olhos dele lá, ó. Tá vendo? Legal esse aqui, ó. Ficou muito legal. O chacal eu não vi. Não sei se todos eles vão ter. Mas ele tem. Tá aqui, ó. Tá vendo? Legal, né? Deixa eu botar uma luz aqui pra ver se consegue clarear mais. Tá vendo? Mais detalhes. Cara, a peça é fantástica, perfeita, tá? Esse ensambulamento, essa realidade que a Iron bota nas peças. Deixa a peça mais bonita, cara. Imagina se fosse um desenho chapado que nem era antigamente, né? Esse é o desenho que eu queria hoje. Cara, perfeito. Lindo mesmo, tá? Vou passar um pouquinho mais aqui. Tá aqui, galera. Pra vocês aí. A Boutre. O Vultre, né, mano? Peça show de bola. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo demais. Vou ter 60 pra vocês agora. Cara, a peça é fantástico. Tum. Lindo. Simplesmente... Lindo. Show, cara. Então, tá aqui, galera. Com o bastão dele aqui, né? Garra. Tá aqui a peça. Cheio de detalhes pra vocês aí. Beleza? Se gostar do vídeo, deixa o like. Compartilha. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Fui.